Música Madrugada procurava uma aventura Me indicara com você Coração no desespero abriu a porta Mesmo sem te conhecer De repente o nosso encontro foi deixando De ser um flerte casual E o amor tomando conta de nós dois Foi ficando especial Oh, 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 oh Deus me mostrou uma saída Eu, hoje estou de mim com a vida Encontrei minha metade Minha estrela perdida Oh, 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 oh Eu, eu voltei a ser feliz de novo Se você sair de mim Eu sopro Você veio de repente Feito luz na escuridão Foi um anjo que salvou Meu coração Madrugada procurava uma aventura Rei de cara com você Coração no desespero abriu a porta Mesmo sem te conhecer De repente o nosso encontro foi deixando De ser um flerte casual E o amor tomando conta de nós dois Foi ficando especial Oh, 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 oh Deus me mostrou uma saída Eu, hoje estou de mim com a vida Encontrei minha metade Minha estrela perdida Oh, 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 oh Eu, eu voltei a ser feliz de novo Se você sair de mim Eu sopro Você veio de repente Feito luz na escuridão